Aumenta o som, já é? Aaaaaaah! Veja Hip Hop E Tate Base Sustenta os gravóis Aaaaaaah! Aaaaaaah! Yeee! Bate palma Bate palma Bate palma tô chegando Paga pau! Bate palma Bate palma Bate palma se levanta Paga pau! Só em nós, Managua Eu nunca te vi E você é do mesmo jeito Quer falar de... Eu tenho pena de vocês Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Ooooo Eu tenho laughambles Oh, o Oh Eu tenho uma de choque Caligado Pode ir so me Toad Língula Pim cá, Pim cá Chao vasca para chaves Pim cá, Pim cá Quais a lágrimas Pim cá, Pim cá Sabe tal patrão Eu noites como De dia, de noite, de dia, curtindo a mulher De dia, de dia, de dia, de dia, de dia De dia, de dia, de dia, de dia De dia, de dia, de dia, de dia 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 De dia, de dia De dia, de dia De dia, de dia